Neste vídeo você vai aprender a praticar o saque rápido com precisão e potência. Para esta atividade você vai precisar de 6 cadeiras, 6 cones e 4 bolas. O exercício consiste em dois jogos de pontaria, sacar rapidamente com precisão e sacar e correr. Primeiramente, sacar rapidamente com precisão. Posicione 3 cadeiras de cada lado da quadra. A primeira fica sobre a linha dos 3 à esquerda, a segunda sobre a linha dos 3 à direita e a terceira no meio ao fundo. Posicione-se em qualquer lugar atrás da linha de fundo. Seu parceiro tem de estar do outro lado da quadra, também atrás da linha de fundo. Saquem ao mesmo tempo, mirando as cadeiras em qualquer ordem. Quem atingir os 3 alvos, ganha a rodada. Quem ganha 2 rodadas, ganha a partida. Em seguida, sacar e correr. Divida cada lado da quadra pela metade. Em cada um deles, posicione uma cadeira sobre a linha dos 3. Posicione-se atrás da linha de fundo com 3 cones. O parceiro de jogo tem de ficar à frente, do outro lado da quadra, também atrás da linha de fundo com 3 cones. Ganhe a partida quem acertar o alvo 3 vezes. Comece o exercício sacando ao mesmo tempo, cada um com 2 bolas. Depois das 3 tentativas, corram para pegar as bolas, posicionem-se novamente e saquem assim que possível. Se a bola tocar a cadeira da quadra oposta, corra até a cadeira que estiver na sua quadra e posicione um cone a seu lado. Volte em seguida à posição original para validar o ponto e continuar o exercício. Avance nesta série ao posicionar as cadeiras no fundo da quadra ou da meia-quadra diagonalmente oposta. Agora é com você! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.